Quando esse buraco começou a crescer, a gente vem ficando com medo, né? Aí eu já vivia doente, aí agora eu me atacou a depressão, a ansiedade, e aí a gente escuta, baca aí toda hora, caindo, barreira, e aí a gente fica com medo, tem hora que é tão forte que balança, as janelas balançam. Eu tenho medo, assim, de uma hora eu não estar dormindo e acontecer o pior, como a gente vê nessa doutor cidade por aí. Eu tenho medo. E eu tenho medo também, eu estou com medo de eu perder a minha casa. Em 2016, a gente viemos para cá, para esse conjunto habitacional, onde surgiu, em 2017, algumas erosões. Erosões essas que eu comecei a mostrar fazendo vídeos também em 2017. E de lá para cá, prolongou-se essas erosões em volta da nossa comunidade, e hoje a gente está aqui hoje para contar um pouquinho dessa história. Essas erosões com o passar do tempo e com as chuvas que vêm afligindo todo o estado do Maranhão, a tendência foi aumentar mais ainda.